Nesse vídeo eu vou mostrar como pegar a melhor arma do jogo, ok? Você vai vir aqui em Venice, ok? Você vai concluir todas as missões secundárias dessa praia aqui E a partir daqui, você vai vir nessa localização do mapa Depois que você concluir as 5 missões secundárias desse mapa, né? Você vai vir aqui e vai spawnar um zumbi diferenciado aqui, que é o Tenente, ok? Você vai derrotar ele, tranquilo E ele vai dropar um item pra poder iniciar a nossa quest, beleza? Que é a quest Achados e Perdidos aqui, tá? O que você vai fazer agora? Bom, o primeiro local é bem aqui, pra você pegar o próximo item da quest Você vai subir por aqui, tranquilo Sobe aqui em cima também Dos containers e você vai ter que vir entrar nesse outro container aqui Só toma um pouquinho de cuidado que aqui tem um monstro, então Isso que explode ainda, né? Então dá um tirinho nele aqui, ó Só pra você poder pegar o item ali mais tranquilo Beleza, primeiro passo concluído O segundo passo é aqui nessa localização, ok? É em outro container, tá? Só que aqui vai ter alguns monstros pra você enfrentar Um gigante, inclusive E você vai ter que derrotar todos eles aí pra poder pegar o item Ele vai ficar aqui dentro do container dos monstros mesmo Você pega, maravilha Agora o próximo passo é o seguinte É aqui nesse ponto do mapa, tá? E você vai encontrar esse gerador aqui onde eu tô Você vai ativar o gerador aqui E você vai pra cá Pra poder acessar o container 66, ok? Vem correndo aqui que você vai encontrar o baú Que vai estar a sua arma Bem simples até Porém você precisa ter zerado o jogo Pra poder fazer isso aqui, beleza? Só pra deixar avisado aí Eu esqueci de avisar no começo Você precisa ter zerado o jogo Bom, aí você vai pegar a sua arma Maravilha, eu acabei morrendo aqui Mas eu consegui recuperar E essa arma é a melhor arma do jogo, cara Ela tem um dano absurdo Ela derrete todos os inimigos do jogo Então com certeza essa aqui é a melhor Tamo junto, até a próxima Valeu